Tá no sangue tempo e que há tempo já sabe o valor da história Preparado ele sabe o que faz e tá pronto o futuro é agora Olho no olho, nasceu pra isso, sabe enfrentar desafios Ele tem garra, tem compromisso, faz o seu próprio caminho É João Campos, o Recife vai pra frente É João Campos, fazer mais e diferente A esperança que se renova, eu tô com o João, chegou a hora É João Campos, é quarenta Tem palavra, é de confiança Sabe das coisas, tem liderança Junto com o povo, vai pra cima Porque sabe que a vida ensina Teve um exemplo e agora vai Trabalha duro e sabe o que faz É de resposta, é de respeito Recife, quarenta, João Campos, prefeito É João Campos, o Recife vai pra frente É João Campos, fazer mais e diferente A esperança que se renova, eu tô com o João, chegou a hora É João Campos, é quarenta É João Campos, o Recife vai pra frente É João Campos, fazer mais e diferente A esperança que se renova, eu tô com o João, chegou a hora É João Campos, é quarenta A esperança que se renova, eu tô com o João, chegou a hora A esperança que se renova, eu tô com o João, chegou a hora